Bem-vindos para a última análise dos cards de Trono de Eldraine, finalmente, Brunão! Glória, Senhor! Chegamos! Chegamos! Acabaram os spoilers, na real acabaram hoje, por isso hoje é um vídeo especial. A gente vai analisar 35 cards, né? Que foram os cards de ontem e alguns que saíram hoje. E por conta disso também, a gente não vai falar muito de cards que são pro selado, né? Então a gente vai comentar todos eles, mas aí... Tem um pouco maior no top 5, né? É, mas aí o Brunão vai falar, ah, é boa pro selado, sei lá, é ruim até pro selado. Vamos passar direto. Lembrando, se você perdeu as outras partes dessas análises que a gente tá fazendo... As outras 7 partes. Cara, são duas semanas que a gente tá fazendo isso, duas semanas. Então eu vou deixar todos os links aí na descrição, no card que vai ter também. Essas análises saíram, né, em paralelo entre aqui no nosso canal e também no canal da Bazar. Então dê um pulinho lá, dê essa moral pra gente, se inscrevam também lá no canal da Bazar. Os links vão estar aí na descrição, beleza? Então, vamos começar, Brunão? Vamos lá, vamos lá. Primeira cartinha é o Youthful Knight. Esse aqui a gente não tem a tradução porque eu acho que essa ainda não saiu no site da Wizards e tal. Saiu hoje, provavelmente. É, saiu hoje. Mas é um humano cavaleiro de custo 2, 2, 1 com iniciativa. Assim, é um custo baixo pra você colocar no seu selado, né? Esse daqui é interessante, hein? O Retorno do Fala Brava mais que está instantânea de custo 5 e você escolhe 1, né, entre as duas opções. Compre uma quantidade de cards igual ao maior poder entre as criaturas que você controla que não sejam do tipo humano ou as criaturas que você controla que não sejam do tipo humano recebem mais 3, mais 3 até o final do turno. Assim, essa daí eu já considero ser uma boa carta pro selado, né? Você ou pode ter o draw ou você pode pampar seu bicho. Então, acho que é uma carta bem utilizável, assim, nesse arquetipo, né? E fora que o flavor é maravilhoso. A galera que é fã do Garruc, né? Ficou muito feliz de ver essa cartinha aí. Vamos pro próximo que é o Grifo Cobiçado, que é uma criatura de custo 5, 3, 4 com voar. Assim, é simplesmente mais flavor essa carta, né? 5, 3, 4 com voar é uma evasão ok, mas é uma carta mais selada também. Passando pra Alabarda, Rosa Espina, tem umas cartas com os nomezinhos espinhosos, né? Complexo. É, custou um artefato e equipamento, quando ela entra em campo de batalha, você pode anexar ela a criatura alvo que você controla que não seja humano. E a criatura recebe mais 2, mais 1, só que você paga 5 pra equipar. Assim, esse custo de equipar é muito alto, mas isso de você já poder equipar uma criatura não-humana deixa essa carta utilizável, sabe, em draft selado. Beleza. Vamos para os Carniceiros ao Luar, que é um Tritão Ladino aí de custo 6, 4, 5 e quando ele entra em campo de batalha, se você controlar um artefato ou encantamento, você pode devolver a criatura alvo que um oponente controla para a mão do seu dono. Assim, é muito específico, mas dependendo do que você abrir nesse pré-release agora, né, no fim de semana que vem, talvez seja uma carta até utilizável, né? Aham, beleza. Passando pra frente, aí temos o Profeta do Pico, que é uma criatura artefato, custo 6, 5 barra 5 e quando ele entra no campo de batalha, você faz vidência 2. Assim, é legal esse lance de ter a vidência, mas não vejo tanta utilidade, depende muito do que eu abri, né, no pré-release, em draft, se você precisar, se tiver interação de artefato. Não construído, com certeza não, né? Aham. Passando aí para mais um artefato, esse é o Caldeirão Escaldante, custo 1, paga 3, vira, sacrifica, ele causa 3 de dano à criatura alvo. Esse aí eu já acho uma carta melhor para esses tipos de formatos, sei lá, do draft, né, uma remoção que você pode colocar em qualquer cor. E é curva 1, então, sempre pode acabar fazendo. Tão pequenininho, encantamento, hora de custo 1, uma azul, ele tem lampejo, ou seja, você pode fazer ele a qualquer momento, né, e ele encanta a criatura, a criatura encantada recebe menos 2, menos 0, e em vez disso, ela recebe menos 6, menos 0, enquanto o seu controlador tiver 7 ou mais cards no cemitério. Assim, late game, ela continua sendo utilizável, né, você pode parar a bomba do seu oponente, e early game, ela vai parar aquele bicho que está te incomodando, às vezes você não tem como tirar ele na mesa, então é uma carta bem legal. Flanquear, é uma mais que sustentante de custo 1, uma mana branca, e ela causa a criatura atacante ou bloqueador alvo, uma quantidade de dano igual a quantidade de criaturas que você controla. Assim, é uma remoção branca, né, se for pensar, não vai só no exila, não vai deixá-la presa no campo, você está removendo a criatura, então eu acho uma carta bem boa, vai jogar certeza em selados drafts. Seladinho, custo 1, né, combate trick, muito boa. Gárgula de Lucktrain, custo 1, criatura artefato, ele é um 0,5%, e você paga 4, ele recebe mais 2, mais 0, e voar até o final do turno. Assim, é legal que você dá evasão pra ele, early game ele é só um bloco, no futuro você pode até bater com ele, mas não vejo tanta vantagem, assim. Aham, aham. É. Próximo aí é Bruxas da Mamoa, que é uma criatura de custo 5, 3, 4, quando ela entra em campo de batalha, você devolve o card Cavaleiro Alvo do seu cemitério pra sua mão. Bom, assim, se ela fosse um Cavaleiro, jogaria até mesmo no construído, né, num tribal, assim. Eu acho que é muito específico, ela não é um Cavaleiro, ela não interage com os outros Cavaleiros, ela só tem essa interação se ele já estiver no cemitério. Não vejo tanto futuro, assim, não. Beleza. Passando pro próximo criatura, falando em Cavaleiro, Ginete Resoluta. É um Cavaleiro, né, de custo 4 cores híbridas, mana híbridas, branco e preto, você pode pagar de qualquer forma, né, como você quiser da combinação. Ele é um 4 barra 2 com duas habilidades. Você paga 2, 2 mana híbridas BW também, ele ganha vínculo com a vida até o final do turno, ou você paga 3, 3 mana híbridas BW, e ele ganha indestrutível até o final do turno. Assim, 4 mana, 4, 2 machuca bastante, não tem tanta resistência, então ele acaba sendo removível de forma fácil, mas isso dele ganhar indestrutível é bem legal, torna mais vantajoso, você tem ele na mesa, e o vínculo com a vida é só um adicional, assim, é só pra ter uma graça a mais na carta. Beleza. Vamos passar pro próximo? Chicotada espinhosa, custo 1, mágica instantânea, criatura alvo recebe mais 2, mais 1 e toque mortífero até o final do turno. Sim, combate trick, custo baixo, vai rodar certeza, né, em selados, é perfeito, né, você dá death touch, você dá mais 2, mais 1, ele é bem completinho. Beleza. Cavalete de armas, custo 4, um artefato, ele entra em campo de batalha com 3 marcadores mais 1, mais 1, você pode virar ele e mover o marcador mais 1, mais 1 dele para a criatura alvo, só que você só pode ativar essa habilidade nos momentos que pudesse conjurar um feitiço. Assim, isso de ser somente em momentos que pode conjurar um feitiço deixa a carta bem ruim, talvez em algumas builds rogues e no construído de artefatos rode, mas eu não vejo muito futuro não. Vamos para o Cavaleiro de Rocha Beira, mais um anãozinho aí para a coleção, ele é um anão de custo 2, 3, 1, que ele não pode bloquear, mas como a gente falou já outras vezes, né, 3, 1. 3, 1, não quer bloquear, né. Só que ele tem a Ventura, que é uma mágica instantânea de custo 1, que dá mais 2, mais 0 para a criatura alvo até o final do turno. Sim, o mais legal dessa carta é que ela é uma carta comum, então você vai poder abrir bastante dela em drafts, sei lá, ela tem esse combate trick já embutido nela, além de ser uma criatura 3, 1, eu acho que é uma carta excelente, assim, para esse tipo de formato, além de ser um cavaleiro, né, você pode fazer um mini tribal, né, sei lá. Sim, vamos para o próximo aí, Arremessar, olha aí, essa arte maravilhosa de um reprint de uma cartinha que ela é bem, né, comum no T2, ela é paga 2 instantânea, como custo adicional se você sacrifica uma criatura e ela causa dano a qualquer alvo de acordo com o ataque, né, o poder da criatura sacrificada. Imagina você sacrificando uma legionária 10, 10 na cara do seu oponente. É isso. É isso, né, é isso, somente isso. Sábio das Cataratas, ele é um custo 5,25, o Tritão Mago, toda vez que ele ou outra criatura que não seja do tipo humano entrar no campo de batalha, sobre seu controle, você pode comprar um card, se fizer isso, descarta um card. Assim, é muito efeito para você ter uma vantagem, né, para você conseguir se ciclar de alguma forma, 5,25 é bem fraco, ele bloqueia bem, mas é bem fraquinho, eu acho que nem para selada, só. Beleza. Aranha Fungosa, é um bicho aí de 3 manas, 1,5, alcance. Assim, sempre tem uma aranha 3,5, 1,5, alcance. 2,3, é. Sempre vai ter isso. E nessa coleção precisa, porque tem muita fada com voar, nesse caso, né, tudo com de resistência, então acho que vai ser até jogado nessa carta do seu lado. É, para quem jogar de verde vai querer conseguir ter pelo menos umas duas no baralho, né. Rainha de gelo, olha quem tá aí, ó. Let it go! Custo 3,2,3, um mano mago nobre, ou melhor, um mano nobre mago, toda vez que ela causar dano de combate a uma criatura, aquela criatura vai ser virada e ela não desvira durante a próxima etapa desvirada da manutenção do seu controlador. E ela tem uma aventura também, que é um feitiço de custo 2, você vira criatura alvo e ela não desvira na etapa desvirada da manutenção do jogador. Assim, a aventura dela é quase que o efeito da carta, é praticamente o efeito da carta. É basicamente a mesma coisa, né. Assim, você vai estar curvando, eu acho uma carta jogável, tanto no construído em monoblus tempos, a vida, decks tempos que jogam com azul, tanto no selado. Acho uma carta bem ok, bem boa. Beleza. Vamos para a próxima, Brunão. Ponte Levadiça Esmagadora. É uma criatura artefato barreira, de custo 2, 04, defensor, ou seja, não pode atacar. E vira as criaturas que você controla, ganha um ímpeto até o final do turno. Assim, eu não vejo tanta vantagem em ter uma criatura que dá ímpeto para todas as outras, a não ser que seja um combo de criar fichas e por aí vai. Acho que é só uma carta ok, só uma barreira mesmo, dentro de todas as outras, né. Sim, sim. Passando para a próxima aí, Mina dos Anões, parte dos ciclos de terrenos. É o último anjo. Especiais. Óbvio, né, que acabou hoje, né. Não, temos mais um aí que até analeceu. Não, verdade. O coração esqueceu. Quase esqueceu. Quase. Mas a Mina dos Anões é uma montanha que vai entrar em campo de batalha virada, a menos que você controle três ou mais outras montanhas. E quando ela entra em pé, você coloca uma ficha vermelha, né, de anão barra um. Sim. O legal dessa carta, você vai fazer um token, você vai fazer um bichinho. Eu acho que dessas aí, é uma das boas que tem desse tipo de ciclo de lenços. É mais um terreno utilitário, né. Utilitário. Sono encantado. Custo três, encantamento áureo. Você encanta a criatura, ela, quando a criatura encantada vira e ela não desvira durante a etapa, desvira do seu controlador. Assim, é uma remoção azul, né. Aham. É um tipo de remoção azul, né. Aquela remoção básica de selado, né. Possibilitar a criatura de fazer alguma coisa, então ela não vai ter habilidades, no caso de virar, e ela não vai bater nem bloquear mais. Perfeito. Funeral festivo instantânea de custo cinco, a criatura alvo recebe menos x, menos x até o final do turno, sendo x o número de cards em seu cemitério. Assim, se tivesse saindo umas coleções atrás com aquela habilidade de necronutrimento, talvez seria boa, né. Mas agora eu acho que já não... Se bem que a gente tem nessa coleção esse flavor de jogar carta no cemitério, não sei não. Talvez eu possa até queimar a língua aqui, né. Vamos ver, vamos ver. É uma carta pesada, né. É que cinco manos pra dar uma remoção, menos x, menos x, né. Se fosse um custo três... Aí seria bom. Aí eu já tava no meio da cara. Pro selado, acho que dá até pra jogar também. Porque remoção pro selado é sempre... Nunca é demais. É, nunca é demais. Agora, construído já fica mais difícil. Espantalho sinalizador hoje, com muita criatura artefato saindo, né. Custo 424. Vigilância, você paga dois adiciona uma mana de qualquer cor. Assim, vigilância, bate e bloca, mas o corpo não é tão bom, assim. Ele corrige a sua base de mana se você pagar duas manas pra adicionar, então é... Se é montar um deck de três cores... Sim, sim. Ele pode até corrigir no selado, né. Vamos pro próximo aí. Cavaleiro e morredouro, né. Um cavaleiro que não morre, né. Ele é custo 4, 4 manas híbridas verde e preto e 4,2 ímpeto. E toda vez que você ganha vida, né, você pode voltar ele do seu cemitério pra sua mão. Assim, é legal, é 4 mana, 4,2 ímpeto. Já entra, já vai bater. Se morrer, você pode fazer ele voltar de alguma outra forma. No seu lado eu vejo jogando. Não sei se nas cores pretas e verdes você tem muita coisa que ganha vida, não me recordo nesse momento, mas acho que dá pra fazer algumas builds que ele rode. Beleza. Não disse, por favor. Uma instantânea de custo 3, você anula mais que a alvo e o seu controlador coloca 3 cards no topo do Grimorio no próprio cemitério. Assim, é legal que você... O seu controlador. Ah, tá. É legal que você vai acabar milando, né, um pouco do oponente. Mas o que eu mais gostei dessa carta com certeza é o flavor, né. O flavor dela é engraçadíssimo. É sensacional. Beleza. Temos aí agora o nobre e malévolo. É um humano nobre. De custo 2, 2,2. Você pode pagar 2 e sacrificar um artefato ou outra criatura e colocar o marcador mais um, mais um nele. Assim, é legal que ele vai acabar crescendo, mas é ruim isso e tem que sacrificar. É uma condição bem alta e ainda tem que pagar 2 de mana pra fazer isso. Talvez um deck de Aristocatas funcione, mas não consigo imaginar ainda. Pelo menos se ele tivesse uma invasãozinha pra jogar mais no limitado, né. Temos aí o safador da noite. É um Spectre, né, é um Nice Ghoul. Custo 7, 4, 5 e toda vez que ele ataca, se o jogador defensor tiver 2 ou menos cards na mão, ele ganha fora até o final do turno. Só que ele também tem uma aventura, que é custo 4, feitiço, o jogador-alvo descarta 2 cards. Assim, ele está curvando, tudo bem que são duas... É uma curva meio grande assim, né. Do 4 pra 7. Mas é legal descartar no selado, às vezes o cara tá esperando pra jogar aquela bomba, ou segurando aquele counter. E isso de dar evasão pra ele é muito bom, porque late game selado, você sempre fica no top deck. Eu acho que isso aí vai matar bastante gente, né, nesse pré-release. É diferente, por exemplo, dos descartes que a gente tem normais, né, onde você tem que escolher botar aquela carta no seu baralho e deixar de colocar de repente uma criatura ou outra coisa. Exato, já cumpriu. E se aquela carta estiver na sua mão no momento errado, ela é muito ruim, porque você perdeu... Vamos supor que o solpente não tem nenhuma carta na mão. Já isso daqui... É perfeito. Ao contrário, se ela vir na sua mão no late game ou pra gente não tiver carta nenhuma, amigo, paga 7 é um bichão aí na merda. 7 voando aqui, ó. Exatamente. Temos agora a guardadora de segredos titãs, mais uma criatura com aventura. Ela é um tritão mago de custo 1,04, só que você pode pagar 1 pra fazer o feitiço onde o jogador alvo coloca 4 cards do topo do Grimora no próprio cemitério. Assim, o legal dessa carta é que a gente tá vendo que tem várias interações com cartas no cemitério. Cemitério, exato. Se tiver 7 mais cartas no cemitério, a gente já viu isso em alguns spoilers de dias anteriores. É uma 0,4 por 1 de mana, no pior dos casos, é um bloco. Mas se você conseguir ficar indo e voltando lá pra mão, talvez um deck de reanimate, eu acho que ele tem potencial. Sim, verdade, pode crer. Temos aí agora a raposa alada. Que bichinho bonitinho, né? Custa 2,2,2 e enquanto você controla um artefato ou encantamento, ela tem voar. Assim, o Thiago me convenceu dessa carta, né? Eu tava achando ela bem ruim a princípio, mas você imaginar que tem muito artefato nessa coleção, principalmente em pré-release, sempre você vai acabar fazendo um pique no artefato e no encantamento. Hoje mesmo a gente viu vários com o drop 1. Então dá pra imaginar você começando com o encantamento e voltando com ela já tem 4, ou até mesmo fazendo ela no 2 e voltando com o 3 no encantamento. Acho que ela tem potencial de jogar no seu lado, sim. Beleza. Vamos agora, agora a gente já entrou no top 5, hein? 35 cartas já foi 30. 35 já foi 30. Olha aí, hoje a gente tá bom, hoje a gente tá rápido. Galera, vamos pro top 5 agora. A gente começa o top 5 com uma carta que ela é comum, só que a gente achou ela bem flavor, né? Uma carta que eu acho que pela coleção, ela é uma carta que tem um potencial bem legal, tanto de limitado quanto de construído. Principalmente em começo de jogo, que as pessoas, por exemplo, começo de temporada, que as pessoas querem testar muito a coleção. Eu acho que isso aí pode vir bastante jogo. Roubo de memória, um feitiço de custo 3, que você vai olhar a mão do seu oponente, você vai fazer ele descartar um card que não seja um terreno, e depois você pode colocar no cemitério um card de aventura que ele tenha no exílio. Imagina só, por exemplo, tem o gigante que remove toda a mesa, né? O oponente foi lá, fez aquela remoção, deixou o gigante pra fazer depois, você vai lá, descarta uma carta da mão dele e já tira o gigante de lá. Até mesmo a criatura preta que a gente acabou de ver, que dá o descart e volta com o bicho 4 ou 5. Então eu acho que em começo de temporada, essa carta vai ver bastante jogo em construído, e eu acho que no selado também. Sim, no selado eu colocaria... Ela é uma carta comum, então você pode abrir mais de uma. Eu, sem pena, a não ser que tivesse uma pool muito boa, mas colocaria tranquilamente uma dela de main deck, uma de side, ou dependendo do tec, duas de side. Fazer algumas tecs. É, se o oponente tivesse muita carta de aventura, vim com ela sem nenhum medo de ser feliz. Falando em ser feliz, olha aí, felizes para sempre, é o encantamento de custo 3, que ele é engraçado, ele é um texto enorme, o Bruno vai falar um pouco melhor porque ele tá no top 5, mas é mais ou menos assim, ó. Quando ele entra em campo de batalha, cada jogador compra um card e ganha 5 de vida, e aí no início da sua manutenção, se houver 5 cores, né, entre as permanentes que você controla, 6 ou mais tipos de cards, entre as permanentes que você controla, e ou card no seu cemitério, e se seu total de pontos de vida for igual ou superior ao seu total de pontos de vida inicial, você ganha o jogo. Meu, assim, é muito texto, é tipo, muito, mas vamos começar pela carta em si. Eu queria que ela tivesse top 5 porque é uma carta muito divertida de se ver. Montar uma build em cima disso, vai ser tipo montar uma build com Nivimizete. Vai ser algo divertido de se fazer, vai ser algo engraçado de buildar. Contra decks agros, eu imagino que isso entre só por você ganhar 5 de vida. Tudo bem, você vai dar uma carta pro cara, mas às vezes não é tão pejorativo assim. Eu acho que ganhar 5 de vida já é um... não um drawback, mas já é algo bem legal assim de se ter. Esse lance de ter, tipo, tem que ter 5 cartas, ter vida a mais, ter pipipi, popopó, eu acho que é um adicional da carta. Eu acho que eu vou querer buildar algo em cima, em pré-release eu acho que vai ser impossível. Você tem que ser muito sonhador de conseguir fazer isso, não sei o que eu não sei. Se eu abrir um desse foil, eu vou tentar. Claro, por que não? Mas eu acho que é uma carta bem mais divertida, bem mais flavor, dessas últimas mais postadas, por isso que eu acho que ela entrou nesse quarto lugar. Se vocês quiserem ver a gente montando um deck com essa carta aqui, lá no Acesso Antecipado, que vai rolar terça-feira, deixa aí nos comentários aí. Vamos pra próxima, então, que é a top 3, Free Song das Possibilidades. Outra carta comum aí no top 5, custo 2, instantânea, como custo adicional pra conjugar essa mais, que você descarta um card e compra dois cards. Assim, eu já vi essa carta em diversas vezes, mas com detalhe muito importante, né? Ela é feitiço, né? E agora, como é instantâneo, eu vejo muito a possibilidade, por exemplo, decks de Fênix, que tiveram um falecimento, por conta do looting, no Modern, no caso, começar a rodar com isso aí, né? Ou até mesmo o Dread, que tava indo com o azul, por causa do Tom Scowry, por conta de outras coisas, começar a usar uma... é aversões assim. Bom, não sou o dono da verdade, né? Mas é algumas opiniões nesse caso. No T2, eu acho que o Fênix tem chance de voltar, né? Ele tava meio sumido, o papo que o diga, né? Eu acho que ele tem agora a chance de voltar a jogar por conta de cartas, assim como essas. Show. Beleza. Então, vamos para o top 2. Esse top 2 aí, ó... Cara... Ele tava desacreditado. Eu tava, mas depois que eu ouvi sobre ela... Galera, a última carta aí do ciclo de lendes utilitárias básicas, Santuário Místico, é um terreno ilha que ele vai entrar em campo de batalha virado a menos que você controle 3 ou mais ilhas. E quando ele entra em campo de batalha você, desvirado, você devolve a carta de mais instantânea ou feitiço cemitério pro topo do seu Grimório. Por que essa carta é boa? Assim, ontem quando eu ouvi essa carta eu pensei, ah, ela vai jogar muito no Pauper, né? Ela vai trazer os feitiços de volta, as instantâneas de volta, os efemerates dos Jeskais e por aí vai. Ou até mesmo aqueles creds pra remover um bicho. Mas conversando com o pessoal que trabalha aqui na loja, eles comentaram algo de, por exemplo, imagina você ter uma build com essa carta, um Meloku e um turno extra. Aí você dá o turno extra, turno extra vai pro cemitério. Aí você usa essa carta e coloca no topo. Aí você usa a habilidade do Meloku e traz ela pra sua mão. Aí você compra o turno extra, turno extra. Aí quando você tá fazendo isso, o Meloku tá fazendo tokens o barra um voar. Então você cria uma win condition. Você acabou de ganhar o jogo. Você comboou. É, você comboou. Você ganhou. Então eu acho que ela vai ter chance de jogar no Modern, no Pauper eu vejo ela jogando com certeza, no T2 eu não imagino ainda, mas eu acho que é provável que também tenha chances. Eles fizeram uma carta rara na raridade comum, né? Exato, porque eu já quero quatro foia. Meu Deus. Sensacional. Um abraço pro meu amigo Elker aí que provavelmente vai querer também, vai amar essa carta, né? E no top 1, a última carta do top 1, galera. Essa aqui, que causou vários comentários aí por diversas razões. portadora da quietude, uma fada de custo 2, 1 barra 2, voar, vínculo com a vida aí. As criaturas que entram no campo de batalha ou morrem, não desencadeiam habilidades. Assim, a gente já tinha uma carta no T2 que vai cair nesse caso, que fazia algo parecido. Fazia metade. metade. Ela é quase bom, que era a tocarte, né? Que ela, as criaturas que eu não entro não tem FP, não desencadeia, não tem TBT, né? Nesse caso, quando entra e quando morre, não tem, tipo, você vai travar seu oponente. A gente viu durante os spoilers várias cartas que travam o oponente. Tem que pagar um pra bater, não pode jogar mais uma carta. Então, tipo, a gente tá vendo muito se formando um Styles, né? Nossa. Nesse D2, né? E eu já tô com vontade de jogar, assim. Meu Deus. Principalmente no formato histórico, né? Que a gente vai ter diversas cartas diferentes pra uma arena. Então, eu já quero pensar em builds, assim. Eu acho que é uma carta que tem muito potencial de ver jogo, até mesmo em decks agressivos, por exemplo. Porque você pode fazer só deck de bichinho, que não vai ter efeito algum. E vai, vai, vai com vai. E em decks de controles, eu imagino jogando também de side ou main deck. Ganhar vida também, né? Tem razão. Ela é bem completa, vamos dizer assim. Perfeito. Perfeito, Bruno. Essa aí, então, foi a última carta da análise aí de Trono de Eldraine. Temos agora toda a coleção spoilada. Bruno, com toda a coleção, uma análise breve, rápida, do que você achou. Curtiu ou não curtiu? Eu gostei muito. Eu não tava tão esperançoso, assim. Eu achei que ia ser parecida com Morningtide, que é uma coleção mais de tribais, assim. Realmente foi. Só que eu gostei bastante da questão de flavor, né? Como eu disse, as cartas não são só boas pelo texto dela, pelo efeito dela. Quando você olha a arte, você entende a referência, ou você lê o flavor text. Tipo, é uma coleção que eu achei bem completa, assim. Eu gostei bastante de ter feito vídeo sobre essa coleção, ter comentado sobre ela. Perfeito. Lembrando, galera, que o pré-release está chegando. Falta uma semana, sexta-feira que vem. Então, se você quiser garantizar já a sua vaga no pré-release aqui, ó, da Bazaar, que é um dos melhores pré-releases que eu conheço. Vai ter pré-release na sexta-noite casual, viradão de madrugada, competitivo, valendo boxe, sei lá mais o que. Estarei lá. Estaremos, estaremos. Estaremos lá. No sábado vai ter casual de manhã, gigante de cabeça, arena tabletop, pra todos os gostos, galera. O link vai estar aí na descrição, acessem lá, garanto a vaga de vocês. Se vocês quiserem garantir também já pré-order, né, Brunão? Já tá tudo no site. Talvez as cartas que acabaram de lançar, né, lançaram hoje, talvez não tenha ainda lá. A conta de sair vai estar. Com certeza vai estar. E se vocês acham que vai acabar o conteúdo agora que acabou o spoiler, muito pelo contrário. Pelo contrário. A gente vai trazer agora conteúdo de draft, de selado, e além de outros tipos de conteúdos também. Então agora, mais do que nunca, estará viva, né, o YouTube, tanto do Diário Plano quanto da Bazaar de Bagdá. Então, se inscrevam aí, ativem o sininho. Ó, lembrei dos também. Deixa o like, compartilha e não esqueça, galera. É isso aí. Tô com o meu camarada Brunão. Segunda-feira, muito provável, que vai sair mais conteúdo sobre isso, sobre o preparação para o pré-release. Então, se você quiser se preparar bem para o pré-release, vai ter vídeo tanto aqui no Diário Plano de Bagdá quanto no canal da Bazaar. Não perca semana que vem, beleza? E se por qualquer motivo você está vendo esse vídeo e não faz ideia de jogar Magic, amanhã, dia 21, teremos o Open House. Então, para quem não sabe como funciona o Open House, é um evento onde a gente abre as casas para você vir aqui e aprender a jogar Magic. É um evento gratuito, todo mundo sai daqui com um deck, a gente vai ter três instrutores aqui, inclusive um deles é do time. Exato. Então, é um evento bem bacana para quem está começando. Se você já joga Magic, tem um amigo que não joga, você quer trazer ele no pré-release, mas tem medo dele não se adaptar, traga ele agora no Open House. Então, acho que vai ser um evento bem bacana para todo mundo. É isso aí. Então, ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Muito obrigado e valeu! Valeu! Esse vídeo está sendo produzido com o apoio dos padrinhos e madrinhas do canal. Apoie o canal também, ajude-nos a trazer um conteúdo cada vez melhor para a comunidade de Magic no Brasil. E, de quebra, ainda ganhe diversas recompensas. Confira todos os detalhes em www.padrim.com.br barra Diário Planinalta. www.padrim.com.br Obrigado.